O Brasil parou nesta segunda-feira com protestos nas maiores cidades do país contra o aumento das tarifas dos transportes públicos e os gastos com a Copa do Mundo de 2014. Em São Paulo, o número de manifestantes ainda é desencontrado, com alguns meios de comunicação divulgando que a marcha reuniu mais de 60 mil pessoas. A polícia estima um número bem menor, cerca de 30 mil. A onda de protestos começou na capital paulista na semana passada e chegou ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. O motivo inicial era contestar o aumento das tarifas dos transportes coletivos, que passaram de R$ 3,00 para R$ 13,20.